Olá, eu sou Romar Thael, músico, jornalista e compositor e estou aqui para apresentar exclusivamente no canal Lado A, Audiovisual Criativo, uma obra que eu criei justamente para poder falar dessas coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia, sabe? Essas bagunças, vamos falar, né? Enfim, muito obrigado, espero que vocês gostem e curtam aí a minha produção. Tchau, tchau. E o Brasil, que tem 1.049 casos por milhão de habitantes. Nós vamos até alivar agora os números do coronavírus no Brasil. São 233.142 casos da doença, 15.633 mortes, 816 nas últimas 24 horas. De todas as aulas, eu recomendo a restrição do funcionamento de estabelecimentos como bares, restaurantes e shoppings. O que tem? 21,00, o fechamento também. Divulgado pelo Ministério da Saúde foram 485 mortes confirmadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Aqui no Brasil, como você já adiantou, agora temos mais de 16... Ou seja, a pessoa não tem direito de tratar a sua eventual... É algo mais aberto. O Congresso Nacional incluiu, para o auxílio emergencial, são categorias importantes. Pessoas que estão passando necessidade, que precisam do apoio, que precisam da mão do Estado para ajudar neste momento difícil. A minha expectativa é que o Congresso Nacional, mais rapidamente, seja convocado para votar esse veto que nós possamos ver. O Bajuelos vai assumir a sua função interinamente. O Ministério atualizou nesta sexta-feira os casos de coronavírus aqui no Brasil. No país tem agora 218.223 casos confirmados e 14.827 mortes. Estão a desmissar, de rodar! Estão a desmissar, de rodar! Estão a desmissar, de barulho! Estão a desmissar, que não vão nós... Estão a desmissar! Estão a desmissar! Estão a desmissar, que não é tudo bem? Onde está a desmissar, que não é o melhor! Tempo, o dia seguinte... A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL ESTEVES CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL